para que possa levar os seus pensamentos aos céus, para que Deus possa estar nesse nome da vida de cada um de nós nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai que sai com os céus, nós te honramos nessa noite, te agradecemos por todos os teus feitos para as nossas vidas. A tua palavra diz que não existe outro digno de ser adorado e exaltado, não existe outro digno do nosso louvor. A tua palavra diz que não somos nada, Senhor Senhor, e que mesmo estando em tua glória, o Senhor se ocorre a nós. Queremos te agradecer nesse momento por guardar a nossa família, Pai. Obrigado por guardar a nossa saúde, por guardar as nossas finanças, obrigado por nos guardar por completo. Satanás tenta destruir vidas e é o Senhor que é o nosso sustento, o nosso guardião. queremos pedir a tua direção para essa sessão, que o Senhor possa estar no dia a dia, tomando as nossas mentes e os nossos corações, de maneira que a nossa visão abra para o benefício conjunto do município. nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de abrir os olhos dessa manhã. Muito obrigado, essa é a nossa oração, agradecemos em nome de Jesus. que a hora que a gente já dá uma boa noite a todas e que Deus esteja no comando de todas. Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declara aberta a 31ª sessão ordinária do 2º período do 1º ano legislativo da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Bogusia. Nós passamos agora, convido a secretário, para que esteja lembro, a ata. A ata, da 30ª sessão ordinária da 15ª legislatura, realizada dia 21 de setembro de 2021, aos 21 dias do mês de setembro de 2021, plenário da Câmara Municipal de Bogusia. Seu redireção, vereador Luiz Juliano de Souza, feito o número legal, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão com a presença dos servidos vereadores. Tércio Santos da Silva, Evelino Vitoriano de Souza, Luiz Cláudio Salles Marinho, Josimar Santos Santiago da Silva, Evelina Campo de Jesus e João Alves de André de Alembro. Em seguida, o senhor presidente autoriza a leitura da ata da 28ª sessão ordinária, que lida em discussão e votação é aprovada por 8 votos favoráveis. Seguindo, o senhor presidente autoriza a leitura do expediente, referimento número 052-2021, que requer o quebra-mola na Avenida Pedrinha, em São Paulo, parecendo o projeto de lei número 003-2021, projeto de lei número 004-2021, que fixa pagamento do 13º salário e período de férias a crescidas e testemunhas funcionárias de vereadores faleciam no 1º de janeiro de 2021, a 31 de dezembro de 2019, justificativa de ausência a Lucas da Escoteira e da Emissão do Espírito. Logo após, o senhor presidente passa para o pequeno expediente. Com a palavra do Eram Odés, que saudando a todos, iniciou-me ligando os vereadores da sua comunidade para participar de uma reunião marcada para o dia 23 com o Roberto Pouco Lá Paragueta, juntamente com a Comissão de Gastos e Finanças, tendo como membros Edelino e Josimar em próprio para se discutir sobre a RTO, trazendo os gráficos e planos para o próximo ano. Finaliza aproveitando a oportunidade de agradecer a gestão pela conclusão da passarela da rua Temístico Pismocha, ligando a rua através de São Jorge. Senhora dos Números, expedientes e o presidente passa para a ONU e o dia. Requerimento nº 052-2021, em discussão e votação, aprovado por seis votos anuales. Aparecer o projeto de lei nº 003-2021, em discussão e votação, aprovado por seis votos anuales. Nada mais a venda tratada, que vai ser para a prescrição ordenada, marcada para o próximo dia 28 de setembro do ano em próximo. E para constar, eu peço os outros acima, primeiro-secretário, lazeria o presenteado, que será assinado com todos os vereadores presentes. A ata foi lida pela secretária. Os vereadores que são favoráveis. A ata lida permaneça sentada. Contra a área, se levante. Oito votos favoráveis. A ata lida. Justificativa de vereadores, não tem. Passar para o pequeno expediente, porque a palavra é a nossa vereadora, de cinco minutos, não havendo. Passar para o grande expediente, também não havendo. Ordem do dia, não tem. Então, nada mais a venda tratada e trada encerrada, presente em sessão, marcada próxima para o dia 5 de setembro do ano em próximo.